Olá chicos, como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês 5 coisas que eu não gosto na Argentina e algumas eu acho que eu chego até a detestar. Então bora lá saber? A primeira coisa que eu não gosto é que as pessoas aqui, elas têm o hábito de fumar. No Brasil também. Porém, aqui é uma taxa muito alta de fumantes, muito alta. E os fumantes, eles simplesmente, você tá atrás deles, ou do lado deles, eles fazem na sua cara. Então isso me irrita muito, sabe? Porque no Brasil, querendo ou não, a gente tem um lugar que pode fumar e um lugar que não pode fumar. Aqui não, às vezes a gente vai em um shopping, em algum salão e tem alguém fumando dentro de um lugar que é totalmente fechado e você fica quase morrendo lá com a fumaça. Você não é obrigado, cara, a sentir, sabe, o cigarro dos outros. Isso me irrita demais, absurdamente. Outra coisa é a pouca variedade de fruta e legumes. Nossa, frutas e legumes é a coisa que, assim, se você vive no Brasil, cara, valorize o que você tem aí. Eu mostro muito isso nos meus stories, então me sigam lá. Vocês vão ver que, assim, tem laranja, maçã, banana de vez em quando, aí tem um outro tipo de laranja que é pomelo, só que é mais azeda. Então, legumes também, os que tem, são pequenos ou meio murchos, as saladas, os legumes, assim. Mas, creio eu que é porque a Argentina é muito fria. Não sei se é isso, se é por isso que a agricultura não tem essa variedade. E por o Brasil ser um país muito grande, a gente importa muita coisa, né, muita fruta. Tipo, ah, o Nordeste tem, então envia pro Sul. E assim vai, pelo menos na minha concepção. E aqui tem mais esse negócio de fruta em época do ano. Então, ah, e morango, agora tá numa época bem legalzinha que a gente tá achando bastante, que é no mês de agosto, setembro. Agora, melancia, me falaram que só tem em janeiro, fevereiro, que é no verão. É, não sei, assim. E o que tem geralmente é um, às vezes você acha um abacaxi, manga você acha, mas aqui é extremamente caro. Então, isso dá uma tristeza, assim, quando você para pra pensar no Brasil e o quanto de coisa a gente tem. Antes de eu falar o próximo ponto, já deixa aquele like, compartilha, comenta. E também se inscrevam no canal pra estar atualizados aí sobre todos os vídeos, principalmente sobre a universidade aqui de La Plata. Mas eu também vou começar a postar outras coisas, como rotina, agora mesmo as aulas acabaram. Então, não tem muito mais o que eu mostrar dentro da faculdade, eu não sei, eu ir estudando propriamente pras provas. E depois as férias e tudo mais. Então, eu vou mostrar outras coisas também, se vocês tiverem a curiosidade. Bom, a próxima coisa é falta de higiene. Gente, a gente é costume, né, de cada país. Mas assim, eu vejo que nós brasileiros temos mais higiene em questão de... Tamo mexendo em um lanche. Você vai ver pelo menos alguém com uma toquinha, com uma luvinha. Aqui tem geralmente choripão, churrascos, assados deles. Eles colocam tudo em céu aberto, assim, tipo, se tiver mosca, mosquito, vem, entendeu? E, cara, eles pegam um churrasco com a mão, assim, e viram, sabe? Colocam o seu pão e com a mesma mão que eles pegam o dinheiro e pegam tudo. E assim, eu sou uma pessoa que sou meia nojenta com esse tipo de coisa. De vez em quando a gente releva. Mas assim, aqui realmente a falta de higiene em relação à comida, eu achei bem preocupante. É lógico que não é em todo lugar, né, gente? Mas a gente repara isso de cultura mesmo. A próxima coisa é o trânsito louco. Gente do céu! Se você achar que os brasileiros, que as pessoas de São Paulo não dirigem bem, porque vocês não conheceram a Argentina. Gente, eles dirigem muito mal. Falaram, cara, você tá dentro do ônibus e daqui a pouco você só vê o motorista apertando a buzina e falando Barodo! E um grita e freia do nada e você fica, meu Deus do céu, eles realmente são louquinhos no trânsito. E a última coisa que eu menos gosto, não gosto na Argentina, é a instabilidade do peso. Por quê? Eu sou uma pessoa muito ruim com matemática. Fazer o quê, né? E, assim, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu converto. Porque muita gente fala assim, ah, você não pode converter porque você tá vivendo no peso. Só que, gente, se eu não converter, eu começo a comprar tudo. Porque, assim, eu ganho em reais, né? Os meus pais me ganham em reais. Então, como que eu não vou converter? Eu não posso ficar me iludindo que eu tenho um plano de dinheiro aqui. Então, eu converto sim. E aí, às vezes, tipo, o peso, antigamente eu converti, tinha um por dez, tipo, um real, tá valendo dez pesos. Hoje, um dia, não. Já tá em dezesseis, dezessete pesos. Então, não tem mais como eu converter assim rápido. E como eu sou ruim de conta, eu fico lá meia hora matutando. Quanto que isso me sairia? Quanto que é isso? E tudo mais. E também, infelizmente, porque, assim, por mais que isso seja benéfico pra gente, que é brasileiro, eu penso nas milhares de famílias que ganham um salário em peso. E penso em como que elas vão manter isso, né? Uma família e tudo mais ganhando em peso, sendo que só aumenta. Então, a inflação é uma coisa terrível, por mais que beneficie nós brasileiros. E essas foram as cinco coisas que eu menos gosto, que eu não gosto na Argentina. Mas, assim, são coisas que dá pra relevar, entendeu? São coisas minúsculas comparado o tanto de coisa linda que tem nesse país. E é maravilhoso. Assim como no Brasil, também tem coisas que eu não gosto. Tchau. Tchau. Tchau.